Vou contar a história de bastidor aqui, ó. Eu já participei de dois Masterchef. Três Masterchef, teoricamente. Cara, toda coisa que aparece, lá vem o City contar uma história paralela. Eu participei de um que eu comi. Eu e o Kawemura, que a gente experimenta a comida da galera lá. Um episódio que foi no Jockey Club. Bom, a galera já deve ter assistido aí na época e tal. E era na época que o Masterchef estava bombando. Então, quando apareceu, eu e o Kawemura, a gente comendo lá, eu, o Kawemura e o Lucas Salles. E eu acho que o cara da Fresno também estava, se eu não me engano. Aí a gente comeu lá e tal. E a comida estava mais ou menos, tá? Não vou mentir aqui, não. A comida estava mais ou menos, que serviram para nós. Mas aí, na hora da entrevista, eu falei, pô, está com uma delícia. Pô, adorei e tal. Mas não estava uma delícia. Mas também eu não queria ser chato, né? Então, falei de leve. Quem era o Lucas? Então, eu não lembro, cara, mas... Eu não lembro, para falar a verdade. Eu acho que era o Lucas, mas na época eu não conhecia ele. Mas, enfim. E a outra vez que eu apareci no Masterchef, essa foi mais chique, que eu fui convidado para ser da parte web lá, na final do Masterchef. E era eu, o Milton Neves, a Preta Gil, quem mais? Eu não vou lembrar agora. Mais alguém? Mas eram as pessoas aleatórias da Band, que estavam lá. E eu era o cara da internet, que estava ali. Inclusive, eu lembro que assim que começou o programa, a primeira coisa que eu falei foi responder na Preta Gil, que a Preta Gil falou assim, Cid, fiquei sabendo que você adora memes, não é mesmo? E aí eu respondi assim, não. Eu odeio memes. Eu fui um cuzão, assim, eu não sei porquê. Aí eu fiquei pensando, ah, mano, se eu falar que sim, os caras vão me zoar tanto no Twitter, cara. Olha lá, o cara que adora meme. E aí eu sei que eu falei, mas eu fui um otário. Eu sei disso. Esse aqui, ó. Daqui a pouco, a grande final. E eu passando mal aqui. E o outro foi, ó, o outro que eu comentei com o Cauê Moura aqui, ó. Influenciador digital. Eu e o Cauê Moura tivemos um jantar romântico lá no Jockey Club, né? Esse aqui foi no Baixo Dividores, eu pedi a menina lá em casamento. e o marido dela tava do lado, ele ficou meio bravo comigo. Mas era só uma brincadeira, tá? Peço desculpa, peço perdão pelo vacilo. Breno? Ué, o que é esse cara? Músico apreciador da culinária, às vezes me arrisco, gosto de filmes, de comédia romântica, música clássica, e por que não você? Caralho, olha essa bio, cara. É a bio mais palmolio da história do Tinder. E tem a minha foto, cara. Ah, mano. Ah, isso aqui sou eu ou sou eu do avesso? É tudo ao contrário, cara. Porra, quem é que fez isso? Tive que ser preso, mano. Pra quê, né, cara? Pra quê, Cid? Por que que você é assim, cara? Caralho, você é um otário, mano. Porra! É, Cid, você gosta de memes, você trabalha com memes. Odeia memes? Gente, por que garrou esse ódio? Sou contra memes. Vamos pra terapia trabalhar isso. Mas eu gosto de tudo que tiver a cara da Giang, não é verdade. Gente, amor, eu, a Giang é uma fofa, ela é um meme. Ai, caralho. E aí E aí E aí